o salve salve galera quem fala junto começando mais um vídeo bom galera gente aqui tentando pegar bomba nuclear de hvk 30 é acredito que o nome dessa arma seja hvk 30 né eu posso estar errado mano essa arma aqui ela atira bem rápido mano para quem gosta de cadência essa é a para mim cadência em si não não representa nada porque eu sou do time que prefere é dano do que velocidade tanto que eu não sou fã de nenhuma sg do joelho tá caramba ai jovona segura um forninho jovona essa arma ela é muito rápida só que ela tem um dano meio demorado para engatilhar mas não olha essa arma aqui no mata mata deve ser um terror mano uma ranqueada para quem consegue segurar uma recolha mano essa arma aqui é o o o terror aí ó viu eu dei um pan de tiro ali mas eu desce metade daquele cara de 4 eu tinha matado aquele cara 20 vezes e aí tu desceu respawn te ativar hoje aqui que eu não quero ser pego pelas costas e o que quem quer pegar nuclear não quer ser pego pelas costas não é mesmo e aí eu vou ter que gastar muita bala mano com essa arma aqui então fica muito difícil puxar aqui esse burrice talvez o que eu ligar o teu envio aqui tá tranquilo agora eu posso cidadinho já pego toda a munição aqui ó porque essa arma cosp e bala numa velocidade meu amigo cada vez que eu não sei lá é que dá para mais O pior é que eu não tenho nenhum UAV, mano, olha Peguei o UAV agora, que delícia Tá todo mundo lá embaixo, esse daqui vai ser por cima Que delícia, meu jovem padaua Tá, vamos lá Olha como é que tá as coisas aqui 17, faltam 3 Vamos segurar aqui, galera, não vamos emocionar não Não emociona não Falta um, galera, falta um, sem afobação Deixar o carrinho aí na frente Tá todo mundo lá embaixo Não tem nada, um jovem padaua vem aqui entregar a última aqui, velho Ele ainda HS ainda Mano, HVK30 é a arma, cara Ela é muito rápida, ela é muito boa Não tem o do que reclamar, deixa eu explodir aqui, que aí eu já invado, eita, eita, jovem padaua Ah não, jovem padaua Ah não, jovem padaua Ah não, jovem padaua Você me trollou, velho, você me trollou, jovem padaua Mas então galera, HVK30, eu não sei se vai ser a última arma, vai ser a primeira arma a sair, eu não sei Eu vou largar no canal em ordem alfabética, igual eu já larguei algumas, algumas sequências de arma no canal Ah, jovem padaua Ah, jovem padaua, deixa eu atacar o bagulho, jovem padaua Que foi, mano, e eu, hein Esse cara não quer virar churrasquinho de gato, mano Esse cara não quer colaborar com eu É, o pão de invejoso, mano Pão de invejoso Ah lá, tem um cara lá no fundo de... de molotov Pegar a munição, aqui tudo bem que eu já morri, né, velho, pô mano Trouxe lá, mano Trouxe lá Olha, essa minha arma aqui, meu, a bicha atira muito fast Já tenho até medo de sentar um dedo aqui e errar tudo frente, velho Cadê ele? Com certeza tem player lá do outro lado, né, porque tipo... Ui, pesco! Nossa, parece que o cara sincronizou comigo, velho Aí, trolou Tá atirando, tá achando que eu não vou te matar, não, é? Eu, hein O jovem padaua vai vir pelas costas, padaua Vai vir por aqui Não, padaua segurou, pô Eu, hein, o cara chegou aqui do meu lado, eu não vi Não é que o único do cara é padaua, velho Eu não tinha visto não, mano Eu tava aqui na brisa aqui, falando bagulho, tipo, na maior inocência Quando eu vi o único do outro, ali é padaua Aí, tá aí, né, aqui tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo legal Ai, porcaria, não era pra ter tacado o Molotov ali, velho Era pra ter tacado ele lá na porta, mano, pra ter tudo tentado sair Já afagou o fogo Calma, padaua, não corre não E não é que era o padaua mesmo, cara Eu tô falando padaua, eu não nem sei se o nick dos caras é ou não, padaua Pra mim, todo mundo é jovem padaua Olha esse sol, galera, putz, mano Tipo, eu não sei se o jogo já era bonito assim antes, mas agora, velho Tá louco, eu acho que foi essa uma das melhores que fizeram no mapa Hijacked Infelizmente, os caras removeram o Hijacked da ranqueada, né Infelizmente ou felizmente, né Tinha muito jovem gafanhoto, jovem padaua, abusando de... Pronto, ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos HVK foi minha arma mais fácil até o momento pra pegar no boom nuclear, né Mas então, galera, é isso daí Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Se gostar, deixa aquele like maroto, mais favorito Não, se inscreva e se inscreva no canal E, sinceramente, essa skin erupção é muito linda Mas muito linda mesmo Mas também, galera, é isso daí Um forte abraço Valeu, falou e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho